Olá pessoal, hoje a gente vai falar desse livro, O Declínio e Queda do Império Otomano, do Alan Palmer. Bom, por que o Império Otomano acaba sendo importante? A queda do Império Otomano é muito relacionada à Primeira Guerra Mundial. Tentemente nós tivemos um grande pastor protestante que disse, quando caíram as Torres Gêmeas, que o Islã era uma religião má, o que demonstra um preconceito enorme do Ocidente. E também o presidente dos Estados Unidos atualmente disse que o único problema da Guerra do Iraque foi que eles não roubaram todo o petróleo. Então, isso mostra que é uma região que merece ser mais estudada, mais conhecida. Um pouquinho então sobre os turcos. Os turcos, eles se converteram em Islã no século IX, eles eram cavaleiros nômades da Ásia Central, e então tomaram Bagdá, o Tugru tomou Bagdá, e vários principados foram feitos. Um deles na Anatólia, que é do Osman de Surgut. Então, quando ele se torna um grande califa, surge o Império Otomano. Um pouquinho sobre a história da região. Constantinopla foi invadida pelos cruzados, que também eram cristãos, né? Constantinopla era ortodoxa. Em 1204, teve essa invasão dos cruzados. Depois, em 1453, o sultão tomou Constantinopla e acabou com 1.100 anos de domínio cristão na cidade. Interessante pensar na extensão desse Império Otomano. Ele ia desde as montanhas do Cáucaso até o Danúbio, ia para o lado do Oriente Médio até o Egito, e era uma classe de gente pequena que fazia isso. Durante muitos séculos, sempre os turcos foram um grande perigo para o Ocidente, né? Em 1529, o sultão Suleiman cercou Viena, e ele só não tomou Viena por causa de uma chuva, ele preferiu ir embora. Em 1683, um século depois, o imperador Leopoldo I teve que fugir de Viena, porque ele foi cercado por mais de 200 mil homens. Só que o comandante turco da época, ele queria uma negociação de paz que favoreceria mais ele mesmo, né? Porque ele poderia roubar os butins das igrejas e tal. Então, ele acabou esperando demais, veio uma ajuda polonesa e dos germanos, né? E acabou que eles tiveram que fugir. E nunca mais houve uma invasão turca no Ocidente. No final do século XIX, o sultão começa a perceber que é preciso uma modernização das estruturas administrativas. Então, ele começa a enviar oficiais para a Alemanha. Por outro lado, ele também começa a comprar fuzis, canhões, né? Modernizar a marinha. E isso tudo tem uma influência muito grande da Alemanha. Ele moderniza a educação, ele se preocupa mais em criar cidades, né? Ele vai fazendo toda uma revolução até em transportes e tal. E isso vai culminar em 1888 com o Expresso do Oriente, que sai de Paris e vai até Istambul. O Egito é um caso bem interessante, porque desde 1883 até 1922, o Egito é uma espécie de protetorado inglês. O dirigente local faz várias negociações com os ingleses, praticamente como se fosse um principado da Índia. Só que, ao mesmo tempo, o sultão é sempre consultado, né? É uma negociação também com o sultão. A partir de 1881, começa a ter uma crise na região, porque o colonialismo é muito forte, a França se apropria da Tunísia, a França quer a Síria, há uma ameaça russa no Cáucaso, há vários interesses comerciais dos austríacos nos Balcãs, os italianos querem algumas ilhas também. Na região da Anatólia, na Armênia, existem muitos cristãos, e eles sempre pagam uma taxa de segurança para os curdos. Só que os exilados começam a incentivar que essa taxa não seja paga, aí há vários sequestros, e o grupo, o sino, um grupo de exilados, ele começa a fomentar um levante armênio. Isso leva a que mais de 20 aldeias sejam arrasadas, mais de 10 mil armênios massacrados. Tudo isso tem como pano de... leva a uma campanha no Ocidente contra o Império Otomano, isso vai gerando uma revolta no Ocidente. Junto a tudo isso, há vários grupos terroristas civais na Bulgária, que querem independência, e começam a promover alguns atos terroristas. Creta, né, os gregos em Creta se revoltam também contra o Império Otomano. Em 1889, o Kaiser alemão decide visitar a Palestina, uma coisa que não acontecia há muitos séculos, há mais de... desde a Sexta Cruzada. E também ele começa a receber propostas dos sionistas judeus que estão tentando criar um reino judeu na Palestina. Nessa época, um em cada 10 súditos do Kaiser alemão são judeus, e na Palestina, de cada 10 pessoas, uma é judia, as outras são árabes. Bom, então, só que o sultão não gosta nada dessa ideia de que se pode comprar terras, né, na Palestina, e a coisa fica meio engavetada. Como os impérios começam a perceber que o Império Otomano está muito fraco, o Czar e o imperador austro-húngaro resolvem se reunir para criar uma espécie de conselho, né, que vigiaria as ações do sultão naquela região da Macedônia. Ao mesmo tempo, isso gera uma revolta pela arrogância, né, dos estrangeiros, e alguns oficiais da Sérvia, da Bulgária e da Grécia, que não são ligados a famílias tradicionais, eles começam a formar um grupo chamado Jovens Turcos, que eles propõem uma reformulação completa e até a derrubada do sultão. Os turcos acabam tomando poder, eles limitam o poder do sultão, que já não pode escolher líderes das duas casas, o sultão tem que se curvar perante o poder da nação, e ao mesmo tempo eles têm um Estado centralizado, capitalista, que também acaba reprimindo, né, as nacionalidades, as outras nacionalidades, cria censura com os livros, por exemplo, né, uma série de leis repressivas, como a Lei dos Vagabundos, né, que ele vai contra os moradores de rua de Istambul. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, em 1918, se diz que essa proteção dos aliados, né, acaba não se diferenciando quase nada de uma ocupação. Começa a ter carestia na cidade, né, em Istambul, começam a ter várias revoltas, né, e inclusive o comissariado lá, o almirante que coordena esse alto comissariado, que é dividido entre ingleses, franceses e italianos, ele diz que os turcos são bandidos. Então, tudo isso leva a uma revolta, feita por um dos jovens curdos, que é o Kemmel, e ele acaba exigindo que os acordos que tinham sido feitos no final da Primeira Guerra Mundial fossem revistos. Ele prega um nacionalismo turco, e não tanto, né, uma nação multiétnica, e Kemmel vai dizer assim, por exemplo, ó, Foi pela força que os filhos de Osman confiscaram a soberania e o sultanato da nação turca, mas agora a nação turca se rebelou e deu um basta a esses usurpadores. Então, é uma república, ele quer fundar uma república, e abre, né, espaço, perdem muitos territórios, e se abre espaço para isso que a gente conhece hoje. Bom, por que eu acho importante a gente debater esse tema? Primeiro, porque há muito racismo, tanto antissemitismo quanto islamofobia, e segundo, porque nossas sociedades são cada vez mais plurais, né? Então, nós temos islâmicos, mais de um bilhão de islâmicos no mundo, e temos islâmicos em todos os países modernos. E a gente tem que criar, né, tanto uma religião que seja aberta ao diálogo, como também uma democracia que consiga englobar todos. Então, agradeço a vocês, espero que vocês gostem, compartilhem, comentem aí, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.